Não estou só, Jesus vai ao meu lado E uma tempestade me guiará Cairão mil e dez mil à minha direita Mas a mim não chegará Da promessa não me soltarei Pois minha confiança está firmada nele Não me deixará Ele é fiel Não falhará Não, não falhará Não expansão Vejo dia após dia Suas maravilhas Em meu caminhar Não me deixará Ele é fiel Não falhará Não falhará Ele nunca falhou Não expansão Não expansão Vejo dia após dia Suas maravilhas Em meu caminhar Dois milagre De este mundo eu sou No caminho eu sou No caminho eu te levará I need you, your shepherd and redeemer I am From glory to glory I'll take you through And in eternity I'll see you too In his word, I will always believe Heaven and earth shall pass, still faithful he'll be He won't let me go, he's always faithful He'll never fail, he'll never fail I'm not alone In my daily walk, I see his wonders Day after day He won't let me go, he's always faithful He'll never fail, he will never fail I'm not alone In my daily walk, I see his wonders Day after day Day after day Pelo caminho te guiarei Sou teu pastor, teu redentor De glória em glória te levarei E na eternidade eu te verei Em sua palavra sempre crerei Passarão os céus e a terra Ele segue fiel Não me deixará Ele é fiel Não falhará Não estou só Não estou só Vejo dia após dia Suas maravilhas Em meu caminho Não me deixará Ele é fiel Não falhará Ele nunca falhou Não estou só Vejo dia após dia Suas maravilhas Em meu caminho Testemunha 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 Sou Testemunha Sou Testemunha Ele é fiel Ele não deixará Ele não deixará Ele é sempre Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele não deixará Ele não faz I'm not alone In my daily walk I see His wonders Day after day A witness I am Day after day